Desprendimento dos Bens Terrenos La Cordelle Vem, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. Quando os vossos cofres estão cheios não há sempre um vazio em vossos corações. No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova a um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância igual a que vai da sorde e da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem humilhação. Quer a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhas ganho pelo vosso trabalho há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Deus, não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honestos que sejais tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento mas exigindo por sua vez que o rico dê aos pobres que são também seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu. Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade da terra para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis pois quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado se não depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível inexorável virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a torna de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. é em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família por exemplo deixando de fazer a caridade economizará amontoará ouro sobre ouro e tudo isso diz ele para deixar a seus filhos o máximo de bens possível evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal convenhamos e não se pode censurá-lo mas será sempre esse o único objetivo que o orienta. Não é antes e o mais das vezes uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? não obstante admito que o amor paterno seja o seu único móvel será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães estáis num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou nada é mais verdadeiro pois bem que esse homem confessando conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo as suas posses terá mais mérito do que o outro que nascido na abundância ignora as rudes fadigas do trabalho mas se esse homem que recorda suas penas seus esforços se fizer egoísta duro para com os pobres será muito mais culpado que os outros porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros infelizmente o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento tão forte como o apego à fortuna é o orgulho não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades ao invés de ajudá-lo e terminar por dizer faça como eu fiz segundo ele a bondade de deus não influiu em nada na sua fortuna somente a ele cabe todo o mérito seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos não compreende que com toda sua inteligência e sua capacidade deus pode derrubá-lo com uma só palavra esperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos é descuido e indiferença o homem como depositário dos bens que possui não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito a prodigalidade não é generosidade mas quase sempre uma forma de egoísmo aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio o desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo a não sacrificar por ela os interesses da vida futura em perdê-la sem reclamar se a prover a Deus retirá-la se por imprevistos revezes os tornardes como Jó dizem como ele senhor vós 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 me tiraste que a vossa vontade seja feita eis o verdadeiro desprendimento sede submissos desde logo tem de fé naquele que assim como vos deu e tirou pode devolver vos resisti corajosamente ao abatimento ao desespero que paralisaria as vossas forças nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação mas pensais sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles quanto menos apreço danos a uma coisa menos somos sensíveis a sua perda o homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente o que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes porque compreende essas palavras proféticas do salvador meu reino não é deste mundo o senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade agir dessa maneira seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos é um egoísmo de outra espécie porque equivale a fugir a responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos o rico tem portanto uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo rejeitar a fortuna quando Deus boladá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria saber passar sem ela quando não a temos saber empregá-la utilmente quando a recebemos saber sacrificá-la quando necessário isto é agir segundo os desígnios do Senhor que diga portanto aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna meu Deus enviastes-me um novo encanto dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa santa vontade eis meus amigos o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos resumirei dizendo aprendei a contentar-vos com pouco se sois pobres não invejeis os ricos porque a fortuna não é necessária a felicidade se sois ricos não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela não sejais depositários infiéis fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós pois não os recebestes como doação mas como empréstimo se não sabeis pagar não tendes o direito de pedir e lembrai-vos de que dar aos pobres é saudar a dívida contraída para com Deus e l l a a l a Legenda Adriana Zanotto